Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o Fundo Imobiliário CPTR. Não confundam com CPTS, tem vídeo no canal já comentando aqui sobre o CPTS. Esse aqui é um fiagro, viu? Beleza? Não confundam. CPTS, Fundo Imobiliário, CPTR, fiagro. 8,68 é a cotação do CPTR que vem subindo 1 centavo e nos últimos 5 dias caindo 26. Já nos últimos 30 dias alta de 57 centavos, vem caindo 6% mas pagou dividendos, porém não pagou mais do que ele caiu nesse período de 30 dias. E antes de eu te apresentar um pouco mais sobre este Fundo Imobiliário, eu já queria pedir para você que é novo no nosso canal e está chegando por aqui agora. Ó, calma aí. Vem para cá, meus amigos. Inscreva-se aqui no cantinho. É de graça e não paga nada, viu? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é de graça e não paga nada. É só inscrever, clicar no joinha para poder deixar o seu gostei e em caso de dúvida ou sugestão, comenta para a gente logo abaixo. Nos últimos 6 meses, aí fica legal. Por quê? Muitos vão se enganar e falar assim, nossa, está caindo. Não dá. Isso aqui foi desdobramento. Ele era negociado para a base 10. Não está caindo 88, mas está caindo. Viu? Ó, desdobrou. Veio para a base 10, a 9,68. De lá para cá, essa aqui é a verdadeira queda. 10%. Mas, veja só. Nos últimos 12 meses, era como se eu tivesse aqui a 9,80. Então, de 9,80 mais ou menos, vamos pegar aqui para cá, a gente tem uma queda de 1,21. E ele pagou mais do que isso em dividendos. Só que você tem que entender o seguinte ponto. Durante este período, nos últimos 12 meses, ele pagou esses 1,45 em dividendos e você teve a chance de reinvesti-los em momentos de oportunidade. Como assim, Lucas? Momentos de oportunidade. Momento onde a cotação estava mais interessante. Veja, 9,84, teve chance de comprar, no caso, a 9,69, 9,50, 9,59 em diversos momentos. Lucas, vai dar 97? Sim, eu já estou dividindo por 10. É só puxar a vírgula para frente. Aqui, ele chegou a quase 10 reais, que no caso seria como se fosse 100. Então, ele subiu. Estava um pouco mais barato, depois subiu, depois caiu. E durante todo este período, você tem aí a chance de ir comprando, reinvestindo os dividendos, reduzindo o seu preço médio, o que aumenta a sua rentabilidade no longo prazo. Se você fez isso, provavelmente a sua rentabilidade está maior. Você vai estar com a rentabilidade bem mais interessante. Agora, se você ficou parado, comprou a 9,84 e não fez nada, aí, infelizmente, meus amigos, você está ganhando em 20 e poucos centavos, que foi o excedente. Ok? Isso por cota. Por cota. Se você tem 100, 10, 20, vai ter que calcular aí. Olha só. Menor cotação é praticamente a atual. Ele está bem, bem baixinho. E eu vou mostrar para vocês aqui os pontos. A maior cotação foi 9,96, quase 10 reais. Dividend Yield está lá nas alturas, porque a cotação está caindo e ele ainda está com o dividendo bem elevado. 16,63 e isento de imposto de renda é o top dividendo. Vale a pena olhar com carinho. É um fundo que já tem uma história e vários outros fundos imobiliários aí pela sua gestão. Administrado pelo BTG Pactual, o CPT, que é um FIA Agro, gerido pela Capitania e tem 1% de taxa de administração. Aqui não aparece para a gente se ele cobra taxa de performance, mas acreditamos que seja somente 1% de administração mais uma taxa de performance. 20% do que exceder 100% do CDI mais 1. Ele está passando isso? Tá. Então ele também está ganhando essa taxinha de 20% na performance sobre o que exceder. Olha só que legal o valor patrimonial, 9,80. Primeiro ponto de observação positiva é que estamos comentando sobre um fundo que está descontado, está pagando mais barato do fundo. É sim, mais um ponto legal. Segundo ponto, 31 mil cotistas. Já é aqui um número interessante, relevante. E o aliquidez também, a média diária, mais de 1 milhão. Então também é um fundo bem negociado, por se tratar de um fundo que não tem nem 100 mil cotistas. É bem, bem líquido. Tem muita gente comprando, muita gente vendendo. O valor de mercado, que é o valor que ele tem de patrimônio, sobre a cotação, 366. O valor patrimonial é outro, mais de 400 milhões. Só multiplicar o número de cotas pelo valor patrimonial para você chegar no que ele tem de patrimônio líquido. Tem inflação na carteira, 24% na IPCA mais 8. E também tem CDIs, 73%, 100% dos ativos auditados e 100% dos ativos adimplentes. Ou seja, estão com pagamento em dia. Por se tratar de um fiagro, a grande maioria que a gente tem de fiagros no Brasil, com exceção de muito poucos, são somente de papel, só dívida. Esse relatório está bem atualizado, referente já a janeiro. Muito, muito bem atualizado. Janeiro o fundo teve resultado de 10,3 centavos e vai distribuir 10,05. Como assim? Tirando a gordura. O fundo ainda vai ficar com 3 centavos ali, 0,6 de gordura. Para poder complementar algum outro dividendo, se ele quiser. Só que o dividendo está caindo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho o dividendo está tendo uma redução. O que o fundo fez no mês de janeiro? Isso é extremamente relevante para você saber. O fundo comprou 4 CRAs, como vocês podem ver, e 1 CRI. Beleza? No total, aqui, a gente tem 17,5 milhões que foram investidos em CDI e 210 mil que foram investidos em IPCA. Continuando? Vamos lá. A gente tem aqui as vendas. O que o fundo vendeu? E ele coloca para vocês aqui também, subtotal, tá? E também com renda variável. Dá um pause e veja o que mudou na carteira do fundo de um mês para o outro. No mês de janeiro, ele vendeu estes e comprou os de cima. Aí você vai acompanhar para você saber. Grande maioria aqui do portfólio do fundo é CDI. Se ele está caindo, tá? É normal, meus amigos. Se o dividendo vier reduzindo. Olha só a distribuição por cota. Era 1,75. Hoje seria algo equivalente. Isso é junho de 2022. Hoje seria R$0,17,5. Era um dividendo muito grande. O dividendo veio reduzindo? Sim. Veio aqui para R$1,85. Seria algo em torno de R$0,13,14, R$0,13,14. Só que setembro, a gente já estava começando a visualizar a possibilidade de queda na Selic. O que aconteceu? R$0,10. R$0,08. R$0,10,5. R$0,11,5. R$0,10,5. Ok? Volatilidade e queda nos dividendos. Puxa a cotação. Para baixo. Ok? Então, para mim, super normal. Bem tranquilo. A movimentação aí na cotação. Seguimos aqui observando. Qualquer novidade trarei para vocês. O fundo coloca aqui o histórico de proventos. Veja a volatilidade. Ela vai chegar muito próxima aqui com queda nos últimos seis meses. Nos últimos seis meses, como tem aqui essa parte antes do desobramento. Atrapalha a nossa análise. Mas veja. A gente tinha aqui nove. Aí cai. Aí volta um pouco. O dividendo volta. Aí o dividendo cai de novo. Reduz. Cotação costuma muito acompanhar os proventos. Logo abaixo, a gente vai ter um pouco mais sobre a carteira do fundo. 91% SRA, 6% CRI. O restante está ali em FIAGO, Cota de Vidic e Caixa. Indexador, a maior parte SDI. Já mostrei. E aqui ele mostra top posições de setor. Onde a gente tem maior distribuição e revenda. Depois açúcar e etanol. Cooperativa, agroindústria. E ele não é tão focado na soja. Ponto também positivo para poder se diferenciar. Por devedor, ele também tem aqui. Não tem nenhuma exposição. Acima de 10%. Mais um ponto. Interessante. E por último, a gente pula a partir da página 10 aqui para a carteira de crédito do fundo. Aí você vai acompanhar os CRIs ou CRAs que ele tem no seu portfólio. Ou se é uma cota de FIAGO. Por exemplo, BBGO. Ele mostra bem detalhado. Só que um ponto que eu acho negativo. Para você, às vezes, que está ali mais aéreo. Não está olhando com calma. Tem que olhar com carinho. Porque está misturado. Tem CRA no meio. Tem aqui cota de FIAGO. No meio, você vai ver CRI. Então, tem que olhar com calma. Porque não está dividido. Tem fundos que colocam no relatório bem divididinho. Mas isso atrapalha? Não. É só ter calma e paciência para poder analisar. A partir da página 14 tem o detalhamento. Falta para mim também imagens. Eu acho que enriquece o relatório. Mas é um relatório tranquilo e simples de analisar. Se você estiver com tempo e paciência. Baita fiagro. Vale a pena olhar com carinho. E ainda está descontado. Pode ser uma oportunidade. A cada R$0,89 você compra R$1 de patrimônio. Já mostrei para vocês aqui os principais pontos. Dividendo não é R$11. É R$0,10 e meio no mês anterior. Também não foi R$12. Foi um pouco abaixo disso. Só que aqui no status investe ele fez o que? Aqui no status investe, meus amigos, ele aproximou. Olha, arredondou para cima. Ok? Dúvida? Deixe nos comentários. Baita fiagro pagando mais de 1% isento de imposto de renda. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para não perder os nossos próximos vídeos. Desculpa aqui a gaguejada no final. Dúvida ou sugestões logo abaixo nos comentários. Um forte abraço. Uma ótima semana. Bons investimentos. E até a próxima. E até a próxima.